Hey você aí! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafone e no vídeo de hoje, galera, eu vou falar sobre maratonas, metas e o futuro do canal, né? Então, deixa eu... eu vou colocar o fone, porque eu uso o microfone do fone de ouvido, tá? Então, eu vou só ajustar aqui, ó, pra vocês poderem me ouvir direitinho, certo? Então, vamos lá. Bom, galera, eu sempre faço os vídeos longos e eu falo demais. Então, assim, eu vou tentar falar de uma maneira, assim, bem objetiva e rápida, certo? Pra vocês entenderem o que eu quero falar nesse vídeo, que é um vídeo importantíssimo aí. Que é basicamente um vídeo sobre o futuro da produção de conteúdo aqui no canal. Tudo que eu faço aqui no canal, vídeo, live, tudo. E o futuro, né? Pro ano que vem, 2020, né? E as minhas metas, beleza? Que eu tô amejando coisas e eu quero mudanças pro canal. Mudanças não, mas eu quero que as coisas comecem a dar mais certo do que estão dando, né? Então, vamos lá. Começar falando das maratonas. Beleza, maratona, o que que é? O que que se trata, o fone? Bom, há algum tempo atrás eu tava conversando com um dos meus inscritos fiéis, né? Que eu tenho... os inscritos fiéis que eu chamo é aquela galera que tá em todo vídeo, toda live. Eles comparecem, entendeu? Eles realmente... eles se tornaram... é... eu determinei como inscritos fiéis porque eles estão presentes em tudo. Tudo sempre, entendeu? É... claro que tem uma galera que realmente agora que eu unifiquei de novo os jogos aleatórios com Warspeer Online, né? Que é o... atualmente é o cargo chefe do canal Warspeer Online, né? Aí agora tem uma galera mais que realmente tá começando a comparecer em todos os vídeos live. Então, aos poucos aí o canal tá adquirindo mais membros fiéis, né? O canal, né? Eu tô falando... o canal, eu tô falando que você é um membro fiel do Warspeer Online. Isso aí eu sei, né? Mas enfim, tava conversando com ele... ó, já enrolei. Já perdi tempo aqui falando besteira, que não era pra ter falado. Conversando com ele e ele conversou comigo, trocou a gente, trocou a ideia e falou... Pô, Rafone, poderia fazer maratona. Normalmente o pessoal que streama, eles conseguem uma habitação de público maior quando eles fazem maratonas, né? E realmente eu já fiz algumas maratonas algumas vezes e realmente funciona, entendeu? Talvez aqui no YouTube nem tanto, mas em outras plataformas eu sei que deve dar um feedback bacana. E mesmo aqui no YouTube, às vezes realmente dá certo. Porque tem acontecido muito, por exemplo, do pessoal chegar no final da live, né? Eu faço duas horas de live, o pessoal chega no final da live e tipo... Pô, cheguei agora e eu tô encerrando a live, né? Então, eu tô com esse projeto aí pra começar a fazer maratonas, beleza? Projeto não, acho que... Acho que pra semana que vem, esse vídeo deve estar saindo no domingo, pra semana que vem eu vou começar a fazer maratonas. Só que não vai ser maratonas todos os dias. Porque assim, o que é uma maratona, Rafone? Você que não sabe. Uma maratona de live, que é de live, tá? Uma maratona de live é basicamente eu fazer mais de cinco horas de live seguidas. Só uma maratona. Imagina um professor. Imagina um professor, ele vai chegar na sala de aula. Normalmente os professores ministram a aula, né? Por duas horas, né? Depende de como funciona a escola e tal, a universidade. Mas normalmente é duas horas de aula que o professor ministra, né? Agora tu imagina eu ficar na frente de uma tela de um computador falando cinco horas seguidas, velho, com vocês. Ou mais que isso, né? Porque cinco horas seria o mínimo, acho. Ou quatro horas. Então, isso é a maratona de live. Obviamente que eu vou ter que ter um preparo, né? Físico e psicológico, né? Vou ter que estar com a cabeça fresca, mentalmente e tal, pra suportar cinco horas, né? Na frente de computador e conversando com vocês ainda jogando game, né? Quer dizer, raciocínio vai a mil, né? Gastar muito neurônio aí. E é legal pra vocês, que vocês vão poder acompanhar por muito tempo. E pra quem normalmente chega no final da live, também vai poder acompanhar bastante tempo. Ou seja, eu vou ter uma obtenção de público maior. E é isso que eu quero pro canal, entendeu? Pessoal, aí você pode ver, entendeu? Eu vou começar a fazer essas maratonas semana que vem. Com esse intuito, beleza? Só que eu tava pensando em fazer as maratonas no Facebook. Tava pensando em fazer as maratonas no Facebook. Porque o Facebook, ele tá com um programa lá de... Pra criador de conteúdo de game novo. E diferente do YouTube, o Facebook ainda tá começando a explodir. Ainda tá começando... Explodir não, mas eu digo assim. Mas eu digo assim, o Facebook, ele tá começando... Ainda não tá uma parada tão consolidada quanto aqui no YouTube. Aqui no YouTube já tá consolidado. Tipo, pra você realmente ganhar destaque, você tem que... Ou fazer o negócio arduamente e sempre procurando alternativas diferenciadas. Ou, de repente, eu não sei, eu dei a sorte de... Enfim. Aqui no YouTube tem vários recursos também. Mas o que eu quero dizer é que no Facebook tá fresquinho, entendeu? Tipo, os poucos que estão começando a ficar grandes lá, ainda não tem, tipo, muitos, entendeu? Então é uma chance pra alguém ir lá no Facebook, começar a produzir conteúdo. E dar certo, entendeu? No Facebook, né? E aí eu tô com essa ideia de ir pra lá e começar a fazer a live lá, de uma maneira... As maratonas lá, né? Então, só que aí que entra a segunda... O segundo assunto do canal. Metas. Eu tenho uma meta, galera. Pro... Uma meta pro ano que vem. Pro ano que vem não, pra janeiro, na verdade. Que é uma meta de aumentar... Não quer aumentar não, né? Conseguir membros pro clube de canais. Do meu canal no YouTube, né? Pra quem não sabe, eu já tenho... A... Habilitado a opção de clube de membros do canal. Você pode se tornar membro. Você se tornando membro, você tem acessos a... A recursos... Privilegiados do canal. Além de ter um entrosamento e uma participação maior... Comigo nos vídeos. Não só nos vídeos, mas no jogo. De repente, o Oscar online, entendeu? Ou qualquer outro jogo que você jogue, eu jogo também. Então, tá ativado, só que ainda não tem nenhum membro. Tá zerado, né? E, porra, se eu conseguisse ganhar membros... Além de poder utilizar essa ferramenta que eu não tô utilizando. Porque eu só posso utilizar quando realmente começar a ter membros. Eu vou começar a ter uma renda... Vou começar a gerar uma renda um pouco mais sólida. Uma receita um pouco mais sólida financeiramente pro canal. Que vai me possibilitar ter uma consistência maior. E, quem sabe, uma dedicação maior de conteúdo pro canal. Beleza? Hoje eu já tô fazendo vídeo e live quase, né? Segunda a sábado. Mas, fazer de uma maneira ainda mais profissional. E ainda mais dedicada, entendeu? Porque, por incrível que pareça, eu não me dedico o meu tempo inteiro ao canal. Por incrível que pareça. Talvez alguém pense aí, mas eu não me dedico. Então, eu gostaria, sim, de poder me dedicar o tempo inteiro pro canal. Entendeu? Já... Entendeu? Ia ser uma parada muito da hora. Só que aí, eu preciso de realmente ter um suporte, um apoio financeiro. Certo? Pra poder fazer o negócio andar mais rápido. E cada vez mais profissional, né? Então, assim, eu tenho uma meta. Que essa meta é o seguinte. Conseguir 10 membros em 30 dias, desde a data que esse vídeo vai ser postado. Então, esse vídeo aqui, se tudo der certo, ele vai estar saindo no domingo. Domingo. Hoje é sábado, né? Amanhã, no caso. Dia 8. Então, olha só. Amanhã é dia 8. Então, 30 dias. Então, como o mês tem 31 dias. Exatamente aqui no dia 7, a gente vai estar completando 30 dias. Então, essa meta já vai começar a rolar a partir desse vídeo. É uma meta em que eu vou querer bater aí 10 membros no canal até essa data. E essa meta vai, essa meta batendo ou não, vai ter algumas, vai ter mudanças no canal, novidades, né? Se a meta bater, o que que vai acontecer? Se a meta bater antes desse tempo, o que que vai acontecer? As lives, maratonas, tudinho, vai ficar tudo aqui no YouTube, né? E eu vou começar a produzir conteúdo para os membros. É. Eu só vou começar a produzir conteúdo para os membros, galera, quando chegar a 10 membros. Porque, beleza. Vamos supor que eu já tenho dois membros. Dois ou um. Eu vou ficar fazendo vídeo e live e conteúdo exclusivo só para uma pessoa ou duas pessoas. É meu, né? É meio... Não é meio legal isso, né? Assim, um pouco, para você é maravilhoso, né? Pô, a Fone vai estar fazendo um vídeo só para mim. Beleza. Mas, assim, para eu ter uma demanda um pouco maior, seria interessante já quando eu estivesse com 10 membros. Então, a gente conseguiu... Se o canal conseguiu bater essa meta de 10 membros, nesse período, ou antes desse período, Fechou. Eu vou vir aqui no YouTube, vou falar de novo. Galera, parabéns. Vocês conseguiram. Eu vou agradecer individualmente aqui no YouTube a cada um dos que se tornaram membros. Ó, parabéns ao fulano de tal que se tornou membro. Ao fulano de tal que se tornou membro. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no YouTube e vou avisar, ó. Conseguimos, o canal fechou 10 membros. E agora, a partir de hoje, esses 10 membros vão ganhar Vídeo exclusivo. Live exclusiva. Eles vão ter acesso a emoji exclusivo. Emojis que eu, inclusive, estou fazendo. Vou até mostrar aqui, ó. Eu estou fazendo alguns aqui no Photoshop. Olha aqui, ó. Esse aqui, na verdade, eu ainda estou polindo ele, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Ainda estou, ainda vou dar uma melhorada nele. Vou adicionar alguns reflexos, iluminação. E vou fazer um efeitozinho atrás dele. Esse aqui vai ser tipo um emoji, tipo assim, Cheguei, né? Tipo, Cheguei! Tipo uma parada assim, tá ligado? Cheguei! Ou então, eu ia falar como salve. Eu ia colocar como salve. Mas eu estou com outra ideia de emoji para salve. Aí, o salve eu vou deixar outro. Esse aqui eu vou falar, tipo, Cheguei, entendeu? Ou algo assim. Vamos ver. E esse aqui vai ser um emoji do canal, Que só quem for membro vai ter acesso a ele. Certo? E outra coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que você pode se tornar membro do canal? Ó, eu tenho aqui a monetização do canal, clube de membros. Eu tenho ativado aqui, ó. Eu coloquei um total de três ofertas para você poder se tornar membro. Então, a gente vem aqui, ó. As ofertas aqui são essas. É um preço mensal que você vai estar fornecendo ao canal. Para se tornar membro, né? Então, eu coloquei aqui, nível, level novato, level veterano e level grande guerreiro. Esse aqui vai ser muito da hora. Olha só. Level novato. Aí você, você vai pagar um valor, né? De 4,99 mensal. Valor. Pô, eu penso assim. Para quem coloca mensalmente cash no RSP, né? Pô. Mensalmente eu coloco 100 conto de MCoin. Todo mês eu coloco 100 conto de MCoin. Pô. O que é 100 conto de MCoin para 5 reais para se tornar membro do canal. Caraca, eu acho que... Vamos ajudar, né, galera? Vamos dar aquela força para o canal. Que vai valer a pena. Eu garanto. Aí tem um level veterano. Coloquei. Que é o cara que já vai dar 7,99. Beleza? Como assim? Como eu não tenho nenhum membro ainda? Eu não sei como que isso aqui vai influenciar. Na hora de uma live, entendeu? Esses levels aqui que eu coloquei. Mas eu acredito que vai ter algum tipo de legenda, né? Tipo, quando você for comentar. Vai ter lá algum nível. Ah, é... O Pedro. O Pedro é... O Pedro é veterano. Porque ele pegou o plano de 7,99. Acho que vai ter alguma coisa assim do tipo. E o último level grande guerreiro, né? Que aí você vai oferecer para o canal 19,90 mensal. Qual que é o preço mensal aqui. Beleza? Por enquanto eu não tenho nenhum. E aqui, galera. São os selos que eu coloquei no canal. Selos emoji, né? Os selos tem 6. Detalhe que esses selos aqui fui eu que fiz, tá? Esses selos aqui fui eu que fiz. São 3 estrelas aqui. É uma estrela de cobre ou bronze, como vão. Bronze, né? Bronze, é. É uma estrela de bronze, uma estrela de prata e uma estrela de ouro. Aí depois tem uma estrela com brasão de bronze, uma estrela com brasão de prata e uma estrela com brasão de ouro. Detalhe que esses 6 emoji aqui, esses selos, na verdade, esse aqui é selo, né? Esses 6 selos aqui fui eu que fiz. Eu fiz no Photoshop, tá? Aí tem um emoji aqui, que tem esses 2 emoji aqui que eu devo trocar. Eu só coloquei por enquanto, mas eu devo trocar. No momento eu só posso colocar 4 emoji. Eu só posso, tipo assim, quanto mais membros eu tiver no canal, aumenta a quantidade de emoji que eu posso colocar. Como eu não tenho nenhum membro ainda, aí o YouTube só me permite colocar 4 selos. Mas eu vou fazer muito mais. E um desses selos é esse aqui, ó, que eu vou colocar. Eu ainda vou terminar ele e tal. Aí tipo, selo não, desculpa. Você quer um emoji, é um emoji. Você vai poder mandar quando tiver na live. Aí, opa, cheguei! Aí tu manda assim um emoji. Tá ligado? Eu ainda vou melhorar ele, como eu falei. Ele ainda tá meio cru. Vou melhorar algumas coisas aqui. Aspecto de iluminação. Reflexo. Vou colocar um efeitozinho atrás dele pra dar uma ilusão. Assim, como se ele estivesse voando, assim, chegando, tá ligado? Vai ficar da hora. É simples. Mas que vai dar um destaque bacana quando você comentar ele na live. Live ou vídeo. Eu não sei se dá pra usar em vídeo. Talvez dê, não sei mais. E... Então, tem esses emoji aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui esses selos aqui pra vocês. Ó, esses aqui são os selos, ó. Eu vou mostrar aqui também. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, essas aqui são as três estrelas. A estrela de bronze. A estrela de prata. E a estrela de... Dourada, né? De ouro. Detalhe que eu fiz isso aqui, tudo no Photoshop, hein? Fiz questão de personalizar, fazer o meu próprio selo pra vocês. E aqui tem o selo com brasão de bronze. O selo com brasão de ouro. E o selo com brasão de prata. Como é que vai funcionar esses selos aqui? É porque aqui no YouTube não tá explicando, né? Ó, não tá explicando. Mas esses selos aqui, ele funciona assim. Na verdade, eu nem lembro. Porque faz tempo que eu fiz isso aqui. Mas é basicamente assim. Quanto mais tempo de membro você for, maior vai ser o selo. Por exemplo, o primeiro mês de membro, o teu selo vai ser o selo de bronze. Que é isso aqui, né? A estrela de bronze. Aí, se eu não me engano... Eu não sei se é no segundo mês de membro ou é no terceiro mês de membro. Que aí tu já vai obter a estrela de prata. E a estrela dourada, se eu não me engano, é com seis meses de membro. Então, se você completar seis meses seguido, sendo membro do canal, aí você vai pegar a estrela dourada. Tá? Aí, os brasões são na sequência. As estrelas com brasões são na sequência. Eu acho que eu fiz de três em três meses, se não me engano. Ou seja, quanto mais tempo você permanecer como membro do canal, é... Mais selo... O teu selo vai ser mais diferenciado dos outros. Então, já sabe. Se você ver um cara que tá comentando lá na live que ele tem um selo, por exemplo, de ouro. A estrela de ouro. É porque ele já é membro há seis meses do canal. Olha que legal. Diferenciada, né? Ah, sim. E falta uma coisa importante. Tá. Beleza, Afonio. Eu vou me tornar membro do canal. Eu vou me tornar membro do canal. Vou... Vou ajudar o canal financeiramente. Vou ter acesso ao selo, a emoji personalizado. E que tipo de conteúdo que eu vou ter acesso. Então, você vai ter acesso a vídeo exclusivo, live exclusiva. Você vai... Tipo, eu tô pensando em fazer live, assim, super descontraída, conversando com os membros. Tipo, eu vou abrir uma live pra bater papo com os membros. A gente conversar, trocar ideia sobre o jogo. Sobre qualquer outra coisa que você queira falar do seu dia a dia. Não sei. Tipo, vai ser uma live aberta. Tipo, eu posso começar uma live. A gente troca uma ideia conversando. E aí, de repente, aí... Pô, vamos entrar no arspir, jogar um pouquinho embora. A gente entra e joga um pouquinho. Então, uma live super descontraída. Tanto também, quanto também eu posso fazer uma live normal. Jogando um arspir online com vocês e tal. Quem é membro vai ter também um privilégio maior. Pra poder estar participando de vídeo e lives comigo. Por exemplo, vocês vão ter, vamos dizer aqui... Vamos dizer assim que é um privilégio, entendeu? Tipo, ah... Se eu tô lá jogando com o... Tô lá jogando com o... O pro player... Não, o pro player não. Tô lá jogando com o... O bárbaro lá, nível... Nível, sei lá, 27. E você que é nível 15, que é membro do canal. Aí você que é membro do canal, você vai entrar e tal. Dependendo do que eu estiver fazendo, você pode vir participar e tal. Vai entrar em caldo no Discord comigo. Tá? Quem for membro, realmente for membro do canal, vai poder estar participando de caldo no Discord comigo. Tanto pra vídeo quanto pra live. Beleza? E pra quem for membro, eu vou fazer uma série especial. Eu vou fazer uma série bem nostálgica pra quem for membro. A série vai ser o seguinte, vai ser eu voltando ativa no YouTube, né? Mas só pra membros, com o meu bárbaro espartano lá do Emerald. Exatamente. A série vai ser eu fazendo... Vai ser uma minissérie com ele, entendeu? Vai ser uma série bem nostálgica, né? Pra galera aí que sente saudade do bárbaro. Então, se você se tornar membro, você vai ter acesso a essa série. Lembrando que tem que bater a meta pra começar a fazer os conteúdos pra vocês membros. Então, batendo 10 membros antes desse período de 30 dias, beleza. Agora, beleza, Afonio. Por que 30 dias? O que vai acontecer se o canal não conseguir bater essa meta de 10 membros nesses 30 dias? Bom, o que vai acontecer, aí já entra a questão da maratona. As maratonas que seriam aqui no YouTube, e que também eu posso estar fazendo maratona com os membros, elas vão todas as lives e maratonas, independente, vão ser transferidas pro Facebook. E aí, como é que vai ficar? Aqui o YouTube vai ficar só vídeo, tá? Aqui o YouTube só vai ter vídeo. E as lives e maratonas vão ficar só no Facebook. Vai ser assim. Entendeu? Com a ideia, a ideia de que no Facebook eu vou ter uma obsessão de público diferenciada, vamos dizer assim. Porque o YouTube tem um algoritmo que ele meio que te buga, tá ligado? A ficar limitado pra divulgação, vamos dizer assim, no Facebook. E não vai ser tanto assim. Então, isso que vai acontecer se o canal não conseguir bater essa meta aí de 10 membros nesses 30 dias. O que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que se a galera realmente for fã do canal e fã do Rafone, vai com certeza bater 10 membros. Pô, eu tenho 7 mil inscritos, cara. Então, não é possível. Eu sei que tem gente que não tem condições de se tornar membro. Eu entendo perfeitamente a sua situação. Tem gente que nem trabalha ainda, então fica tranquilo que também vai ter conteúdo pra quem é inscrito normal. Entendeu? Tanto pra quem é inscrito. Vai ter conteúdo pra os membros, mas também vai ter pros inscritos normal. Não é que eu vou abandonar os inscritos normal, não, entendeu? Não é isso. Tá? Mas, claro, quem for membro vai ter privilégios a mais no canal. Talvez eu faça vídeos antecipados pros membros. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu deixei um vídeo pronto pra postar ali na quinta-feira. Aí, quem for membro pode já receber o vídeo antecipadamente, com um dia de antecedência, vamos dizer assim. E aí, depois, na quinta-feira certinho, eu posto o vídeo pros inscritos normais. Tem essa vantagem também. Então, é isso, galera. Eu preciso do apoio de vocês. Dá pra bater. Tenho certeza que é totalmente possível bater essa meta de 10 membros, certo? Aqui no canal. E essa é a meta que eu tenho, assim, pro ano que vem, entendeu? É começar a tunar aí esse clube de membros do canal, entendeu? E conforme eu vou obtendo mais e mais membros, o canal vai ficando numa condição ainda melhor, certo? E eu vou estar podendo produzir mais conteúdo dedicado e fazer mais coisa personalizada pra vocês. Além de emotis e selos, né? Vamos dizer assim, certo? Mas, por enquanto, é isso que eu tenho a oferecer pra vocês, beleza? Eu espero que seja algo interessante. Eu tô bem empolgado fazendo essas paradas, vou falar pra vocês. E tem uma terceira coisa que eu vou falar pra vocês. E eu não ia falar nesse vídeo, mas só pra fechar a chave de ouro eu vou falar. Mas eu ainda não vou dar detalhes. Eu vou deixar pra dar detalhes, acho que no finalzinho do ano. Vamos lá. Gente, eu tô desenvolvendo um jogo. É isso mesmo, eu estou desenvolvendo um jogo. Não é um jogo, assim, sensacional, tá? Mas, assim, acho que a parte mais legal de tudo é que eu estou aprendendo é tudo que você precisa saber pra fazer um jogo, desde a parte lógica até a parte artística. E por isso que eu tô já com a desenvoltura pra fazer essas mini-artes, vamos dizer assim, né? Em pixel art. Então, claro que como eu falei, isso aqui ainda... Eu vou polir isso aqui, ainda vou dar uma melhorada isso daqui, né? Mas, pra quem não sabia nada, isso aqui já é um grande começo. Eu tô desenvolvendo esse jogo. E, assim, a galera que vai se tornar membro, quando esse jogo estiver começando a ganhar vida, de fato, que por enquanto ainda tô desenhando as artes, tipo assim, eu já tenho um pouco da lógica pra... Vamos dizer que eu tenho uns 50, 60% da lógica do jogo pronta. Eu só tô agora trabalhando um pouco nas artes, que eu tô batendo um pouquinho de cabeça que eu tô aprendendo. Que é em pixel art que eu tô fazendo. E quando o jogo estiver, de fato, ganhando vida, e já tiver uma coisa assim, que dê pra apresentar, aí eu venho aqui no YouTube e falo pra vocês, publicamente. E a galera que for membro vai estar recebendo, frequentemente, sempre que eu fizer uma coisa nova, vai estar recebendo notícias sobre o desenvolvimento desse game que eu tô fazendo. Beleza? A galera que for membro, olha que da hora. Beleza? O que vocês acharam, galera? O que vocês acharam da ideia da maratona? Posso contar com vocês pra bater essa meta aí? Será que a gente consegue? Vocês acham que vocês conseguem me ajudar a bater essa meta aí? De 10 membros? Em 30 dias? Até no caso, no dia 7, até dia 7 aí. Dia 7 de janeiro. E aí dá? Eu espero que sim. Mas também se não bater, aí eu vou pro plano B, né? Que é ir pro fazer as maratonas e as lives no Facebook. E falando das maratonas, Semana que vem eu já vou começar com as maratonas. Só que assim, galera. Eu ainda não tenho um dia certo pra fazer a maratona. E também eu não vou garantir que todas as lives vão ser maratonas. Então, assim, o que eu vou fazer? Quando eu abrir uma live, eu vou colocar no título da live, maratona. Entendeu? Que aí vocês vão saber, opa, essa live aqui já vai durar um tempão já. Então, vou fazer, por exemplo, sei lá, segunda-feira eu vou fazer uma live de Undermine. Aí eu coloco lá. Aí na thumbnail vai ter live, e aí no título vai ser Undermine, né? Eu vou colocar em parênteses, maratona. Aí eu vou colocar o título. Significa que vai ser uns seis, sete horas de live de Undermine, por aí. Entendeu? Também tô pensando em fazer maratonas de vários jogos. Tipo, eu posso fazer uma maratona e nessa maratona gravar vários jogos, entendeu? Não só um jogo. Entendeu? De repente eu posso fazer uma maratona na madruga, que aí faz um viradão em vez de uma maratona, né? Tipo, começa uma live, sei lá, mais... Mais oito horas. Começa uma live umas oito, nove horas. E aí vai até umas duas da manhã, três da manhã. Aí a gente faz vários jogos. Pô, pode ser também. Eu tô com vários jogos, tanto na Steam, quanto na Epic Games, pra trazer pro canal, mas... Né? Eu não quero entupir o canal de série, então eu tô me segurando, entendeu? Então posso trazer esses jogos de pouquinho em pouquinho nas maratonas também. Essa... É isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre as maratonas, sobre o clube de membros do canal, e sobre as metas, beleza? Então vai ser assim a partir de agora. Todo... Todo vídeo... Todo vídeo a partir de hoje, no final do vídeo, vai tá rolando a meta. Tipo, como é que tá o andamento da meta, entendeu? É tipo, zero de dez membros. Então, sempre que... O canal ganhar um membro novo, vai tá atualizando lá. Opa! Um de dez membros. Toda vez nos vídeos. Ah, saiu um vídeo. Vai sair um vídeo na quinta. No final do vídeo vai sair... Como é que tá o andamento da meta? Meta do canal, ó. Três de dez membros. Né? Tal. E por aí. E por aí. E assim vai indo. Né? Eu posso até colocar o nome dos membros, se eles se sentirem confortáveis. Se não, nem coloco. Não tem problema também. Beleza, galera. Era isso que eu queria falar. Eu espero poder contar com vocês. Realmente, se o canal bater essa meta, vai ser uma grande mudança e um grande passo pra isso aqui se tornar ainda mais profissional e mais interessante, né? Vai ser uma ferramenta nova que eu vou estar usando aqui no canal. Clube de membros, né? Conteúdo exclusivo pra vocês, personalizado. De fato, vai se tornar algo ainda mais profissional do que já é, né? Até porque produzir conteúdo pro YouTube é algo que qualquer um faz tranquilamente não. Entendeu? Principalmente se for vários jogos, né? Como é o caso do meu canal. Então, quem faz conteúdo... Caralho, o apagário tá foda aqui, mano. Quem faz conteúdo diário ou quase que diário, dedicado, de game, sabe do que eu tô falando. Não só de game, mas qualquer de outro conteúdo. Sabe que é uma dedicação. É como se fosse um emprego normal. A diferença é que você vai estar por sua conta. Tá ligado? Não tem esse negócio de ah, tô desanimado. Não, você tem que... O ânimo tem que estar sempre a flor da pele. Beleza? Posso contar com vocês? 10 membros em 30 dias. Vamos lá. Vai ter selo personalizado, emotion e muito mais, cara. Série com espartano. Olha lá que top. Bom, conto com vocês. A partir de hoje tá rolando a meta. Beleza? Não batendo a meta em 30 dias. Eu vou transferir as lives e maratonas só pro Facebook. Batendo a meta, a gente começa o clube de canais aqui no meu canal no YouTube e as paradas vão ficar super interessantes. Beleza? E é isso. Bom, eu acho que eu não esqueci de nada que eu tinha pra falar. Mostrei os emotions que eu tô fazendo. Um dos emotions que eu tô fazendo na verdade. É. Bom, qualquer dúvida, galera, em relação ao que eu falei, maratona, clube de canais, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Tá? Tá valendo aí. Espero contar com vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. a gente se vê numa próxima. Valeu, falou. Fui. Tchau, 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 tchau.